Um minuto de silêncio em homenagem ao pai do árbitro Fabiano Ugner. A organização tá tentando descobrir o nome dele aqui, já já a gente passa. Bola ao alto, agora é pra valer! Vamos destacar aqui o bate-boca do Gustavo. Toca no ar e não cai na tentativa do Stefano. Resposta rápida, Iago, Derrick, lá dentro! Mas acabou não convertendo. Ligação direta, chute pra três! Bola dentro! Iago! Elinho, fazendo a jogada de novo. Tem liberdade, chute pra três, ela toca no ar e não cai, a bola volta. Elinho, de novo tem a chance, Iago pra três, de novo! Iago! Tô o drible, Ed, devolve de novo. Iago, outra vez, esse é menino rápido e falta nele. Esse aí... Ele não tem limite não, Viva. É um menino difícil, difícil de parar. Iago, primeiro lance líquido. Segundo, basquete paulista. Você ligado junto com a gente acompanhando. Tenta. Iago, pequenino, ligeiro. Iago, vai pequenino, lance! É, consultou da habilidade, né? Não é a troca mais indicada, mas a cara. Não, apesar da minha distância aqui também, mas vi exatamente o que vocês viram. É, falta do... Vamos ver se hoje ele consegue fazer valer! Mais um passe errado! Recuperação, Iago! Iago! Menino espuleta! Moleque danado! Vai pra cima, Iago! Briga, ganha! Lembrando que ele conquistou os dois pontos e a falta. Por isso, lance de bonificação, Iago. Última jogada desse segundo período. Iago, grande avanço, mas 54, paulistano 50. Iago, vem paulistano. Aí o Guilherme ali fazendo a parede, Iago. Grande lance individual! Mas não cai. Iago, que velocidade! Não dá pra parar! Iago, relógio vai contando. Sete, seis, Iago. Tenta o lance, cinco, quatro, ameaçou pra dois! Lá dentro! Aí na tentativa do Matuliones. Iago, o pequenino avança, dois pontos e a falta! Ele tentou um chute! O tiro de dois! E Iago, um fire! Pegando fogo no jogo! Pensa se marcando bem. E ainda vira o placar e não se livre e converte. Seu dominando a partida. Iago, cestinha do jogo. Outra vez, o crossover! O Beto com três! Toca no ar e não cai. Tenta no rebote, Iago. Torcedor do Vitória. Lá na região nordeste, assim como o basquete cearense. Torcedor do Joinville. A gente só vê as fotinhos aqui. Com o pessoal com as camisas. E das mais areadas equipes do NBB, ligados, acompanhando. Isso é que é legal, isso é que é legal. Sempre quando a gente acompanha um grande jogo, nos enche os olhos. Restando menos de um minuto. Lance individual ali pra cima do Chilton. Iago com liberdade pra três. Lá dentro! Obrigada, Danilo. Olha o Iago de novo! Fazendo o diabo ali pra cima na marcação. E voltar pro jogo. Quem sabe agora com o Duda pra três. Toca no ar ou não cai. Rebote e fica com o Paulistano. Iago, impossível esse menino. Vai pra cima na marcação. Lance individual, ele volta. Tenta o chute pra três. Alex, cochilou e perdeu. Iago, lance individual. Dois pontos! Oito na equipe adulta. E a gente vê o que ele pode produzir agora, inclusive, sendo... Seis segundos. Vai zerar o cronômetro. Iago, faz o avanço. Lance individual. Bastante econômico, bastante burocrático. Não vem tendo os destaques que já teve em outras partidas. Um jogador que faz bastante diferença também pro técnico Demetrius. Primeiro lance livre convertido. Iago, dois em cima dele. Gasta relógio. Gasta de ser cortado. O Iago, bastante maduro já, apesar da pouca idade. Primeiro lance livre do Iago convertido. 82 paulistano, 68 bauru. 14 pontos a diferença. Paulistano com muita frieza e graças a esse menino, Iago. 12 segundos. Alex, passe é 23, 16 paulistano. O segundo, 26, 18. Olha o Iago! Que interceptação do Alex! Chegou e não deixou. Iago, liberdade. Aí, fica fácil, Danilo. Na primeira, Alex, não... Iago, 1 e 9. Iago, vai pra cima do... Que jogada! Chamou pra dança, chutou pra três e... Bela jogada! Linda jogada do Anthony. Aí o Derek, com velocidade. 2, 1 pra 3. Toca no ar e não cai. Fim de papo, fim de jogo. Vitória da equipe do Paulistano, 88 a 79. Que vitória, Danilo Castro, no seu destaque final, Danilo. Vitória sensacional do Paulistano, fez por merecer. Bela partida do Iago, que imprimiu um ritmo, onde a equipe de Bauru não soube segurar, principalmente na transição. Destaque também pro Vitão.